Fala rapaziada, eu sou o Brenner Mariano e bem-vindos para mais um vídeo incrível aqui do canal. Hoje eu vou fazer uma loucura, mano, uma loucura mesmo, uma coisa que eu nunca fiz na minha vida. Ó, provavelmente vocês já viram aí no YouTube algumas pessoas que jogaram gelo seco dentro da piscina, né? Já viram, o resultado é legal, sai uma fumaça e tudo mais, mas eu duvido que vocês viram detalhes de como é o gelo seco dentro da água. Bom, exatamente, nós vamos entrar dentro da água, pôr o gelo seco, jogar o gelo seco na piscina e entrar junto com o gelo seco para ver qual que é o resultado na gente, entendeu? Vou levar uma câmera inclusive para entrar debaixo da água com a câmera para mostrar para vocês como é por dentro. Mas antes da gente descer lá para a piscina, já vou pedir para vocês para deixar bastante like nesse vídeo, mano. Deixa muito like se vocês curtem esses vídeos loucos aqui do canal, esses vídeos insanos que a gente só faz coisa louca, que só pega gelo seco, joga não sei o que, faz um monte de coisa. Se você quiser inclusive mais vídeos com gelo seco eu posso trazer aqui no canal também, vai ser bem legal, então deixa bastante like aí, fechou? Se inscreve no canal também se você não for inscrito para você não perder nada do que eu posto, porque tem dois vídeos por dia, tá? Um meio dia e umas sete horas da noite para vocês, então não deixa de se inscrever para você não perder nenhum desses vídeos que saíram. E se você perdeu algum é só entrar aí no canal e fazer uma maratona Brenner Mariano que eu tenho certeza que vocês vão curtir bastante, fechou? É isso rapaziada, eu não vou perder tempo não, ó, vamos descer e vamos colocar esse gelo seco na piscina e entrar junto para ver qual vai ser o resultado. Olha só o que temos aqui, gelo seco, mano, vou mostrar para vocês só a reação que dá, que ele basicamente vira gás quando ele entra em contato com a água, olha. Jogamos na água e olha isso, mano, olha que da hora, ele cria várias bolhas de gás, ó, quando chegou na superfície elas estouram e voltam para a atmosfera, né? Mas olha que da hora, vamos pegar depois aqui para ver como é que tá, olha. Ele continua seco. Ele continua seco, ele em si é seco, né, porque o gelo é seco, mas quando ele entra em contato com a água... Porque ele te dá a maior resposta, né? É, ele é seco. Ele é frio. Olha isso, o que eu tava comigo estourou no chão, olha o que fez. Caraca, olha, olha, olha. Vamos jogar aqui para ver, olha isso, olha o resultado. Será que dá para a gente quebrar ele? Olha, que da hora. Eu tô ficando com o hotel agora aqui, ó. Olha isso. Meu Deus, que da hora. Ele transforma tudo em gás. Caraca, olha isso, a piscina, o resultado. Pois é, olha isso. É muito doido, só que agora eu quero fazer o seguinte, né? E vou entrar na água junto com o gelo seco e vou ver como é embaixo, entendeu? Eu acho que vai ser legal. Vamos fazer isso então. Galera, primeiro, eu tenho que passar por o primeiro desafio que é entrar na piscina. É que tá bem gelada. Nossa, e até agora segue ali. A água tá muito gelada e eu tô jogando gelo nela. Ou seja, tá ficando mais gelada ainda. Meu Deus, duvido. Ó, vamos fazer um desafio antes de você jogar o gelo? Eu duvido que você pula na piscina. De lá pra cá, pulando. Mas aí eu vou molhar todo o chão. O que que tem? Meu bem, é desafio. A galera vai deixar o like pra esse desafio. Bora, galera. Vai valer a pena? Galera, deixa o like, por favor, que eu tô prometendo. Mas aqui no fundo... Aqui, aqui. Aqui não é fundo, mas vai. Pode ir? Pode. Três, dois, um e... Calma que eu tô tão acolhada. Três, dois, um e... Três. Vai, agora vai. Dois, um e... E... Já. Vai, meu bem. Três. Dois, um e já. Nossa. Ela tá gelada. Caraca. Meu Deus do céu. A água tá fria, mas depois que a pessoa fica mais tranquila. Vou puxar. Vou puxar. Vamos agora fazer o seguinte. Vamos pegar o gelo seco. Vamos jogar aqui. E aí, a câmera já tá chegando. Eu mergulhar com a câmera e a gente ver qual que é o resultado por baixo da água. Vamos fazer um desafio? Eu não sei se você consegue abrir o olho debaixo da água, mas eu vou jogar um gelo seco em algum lugar da piscina. E você tem que mergulhar e pegar ele. Eu tenho que pegar, mas deixa a câmera chegar aí. Estou aqui com o cabelo preso. Eu não estava preparada pra entrar na piscina, mas o Brenner me solicitou pra gravar ele direito. Hoje eu estou com o gelinho seco aqui, só pra fazer graça. E eu vou pular também. Vem, amor. Pula comigo, fica comigo. Porque aí é bom que ela segura a câmera embaixo da água pra mim, enquanto eu brinco com o gelo seco pra vocês conseguirem enxergar direitinho, entendeu? Só prender pra jogar um gelinho ali. Olha, ela jogou o gelo. Eu quero pegá-lo. Eu vou só prender meu cabelo. Ai, velho. 3, 2, 1, e... Vem. Tá gostosa a água. Eu não preciso pular. Vai, Natália. Só vai. Eu posso entrar. Só entra. 3, 2, 1, e... Olha, a pele. A geladora. Você... A geladora. Eu não falei porque ele não me falou. Mas eu falei, ela está gelada. Só que a gente dá uma acostumada depois. E a gente vai gelar mais ela. Nós vamos jogar gelo seco agora. Inclusive, ó, vamos dar uma câmera pra Natália. Uma câmera que entra debaixo da água. E a gente já vai começar a jogar os gelinhos. Primeiro a gente vai começar com o gelo seco. Mostrar ele debaixo da água com muito detalhe. E depois a gente vai jogar todos juntos. Pra ver como é que fica. Eu vou ficar no meio de todos. Pra gente ver qual vai ser o resultado. Então, bora lá. Galera, seguinte. Peguei aqui o gelo seco que eu vou... Ai, caiu. Caiu dentro da piscina. Tá. Amor, mostra ele dentro da piscina como é que é. 3, 2, 1, e... Olha que legal, mano. Ela está mostrando aqui embaixo. Agora eu vou mergulhar, hein. Vou mergulhar pra ela ver, ó. 3, 2, 1, e... Mano, que negócio bizarro, velho. Dentro da água fica muito estranho. Na verdade, fica muito divertido. Calma, vou tentar de novo, ó. 3, 2, 1, e... Caiu no chão. É, ele está lá no chão agora. Vocês devem estar vendo agora pela imagem que está da câmera lá embaixo. É, estranho. Deixa eu pisar nele, deixa eu ver. Meu Deus do céu. Meu Deus, eu não consigo pisar. Tá, enfim. Perdemos o gelo seco. Tá ali agora, está soltando só os gás aqui de cima. Mas e se eu jogar agora todos juntos aqui no cantinho da piscina na água? Junto comigo. Deve ser legal. Deve ser legal. Estou curioso pra ver isso aí. Está curioso? Demais. Então vamos lá, pô. Na verdade, eu queria muito estar aí também. Você queria estar aqui? Queria. Só que você vai molhar a roupa, né? É, eu não tenho roupa. Bora lá, rapaziada. Chegou a hora de jogar todos os gelos secos juntos na piscina. Preparados? Preparados. 3, 2, 1 e... Caraca. Caramba. Olha por cima. Você está vendo, Vini? Não. Olha isso, mano. Deixa eu tentar pegar lá embaixo. Mano, parece que você está numa hidromassagem. Deixa eu ver. Deixa eu tentar descer. Que sensação bizarra, mano. Eu estava... As bolhas estavam batendo nas minhas costas e é muito gostoso, mano. Parece uma massagem mesmo. Olha isso. Olha isso. Não parece que está fervendo? Parece que está fervendo. Que doido, mano. Que da hora. Deixa eu entrar de novo. Deixa eu entrar de novo. 3, 2, 1 e... Que da hora, velho. Vocês estão vendo aí, ó. Embaixo da água, vocês estão vendo certinho tudo o que está acontecendo. Olha isso. Olha que negócio legal, mano. Eu vou tentar pegar um agora. Tô com um na minha mão. Olha isso, rapaziada. Olha que da hora, mano. Fica saindo bolha branca dele, tá vendo? Olha que da hora, velho. Faz o seguinte, Vini. Tenta jogar longe e eu vou tentar achar. Fechou? Vai. Pode ir. Pode ir. Beleza. Agora vocês estão vendo a imagem aí embaixo da piscina também. E vamos procurar esse gelo comigo, ó. 3, 2, 1 e... Eu já achei. Ah, ele avisa, né, onde está. É muito fácil, porque tem que sair de boa, né, dele. Mano, que negócio legal, velho. Eu tô com um na mão aqui pra vocês verem em tempo real como que ele fica. E a sensação dele na mão, ele soltando as bolhas em tempo real. Olha isso, mano. É um bagulho muito doido. Olha aqueles lá agora. Olha só, tô chegando embaixo da água. A Natália tá até aqui, inclusive. E olha isso, mano. Olha, desde o chão até ele subindo e chegando aqui em cima. Mano, que negócio bizarro, velho. Que bizarro. Beleza, rapaziada. Então, basicamente, o vídeo foi esse. Mano, eu ainda vou curtir um pouco aqui dessa sensação de estar numa piscina com um gelo seco borbulhando. Mano, tá parecendo, eu juro pra você, uma massagem. Tá muito, parece que você tá fervendo. Tá parecendo uma hidromassagem. Deixa eu estender pra aquela outra de novo. Caraca, eu peguei vários pedacinhos agora. Olha só. Olha, você viu que gerou bolha na minha mão? Olha isso. Bolha na minha mão, mano. Que da hora. Olha isso. Caraca, mano. Ô, juro, gelo seco é uma das coisas mais legais que eu já vi na minha vida. Ô, imagina agora jogar uma quantidade muito maior. Pra encher a piscina inteira. Rapaziada, vocês querem que eu tenha que fazer isso? Se vocês quiserem, eu jogo muito gelo seco. Tipo assim, eu posso jogar, tipo... 100 quilos de gelo seco na piscina. Olha aqui. 100 quilos. É mais do que o meu peso só em gelo seco. Então é o seguinte. Se vocês quiserem que eu tente fazer isso, deixa bastante like e comenta aí embaixo se vocês querem, tá? Inclusive, se eu for fazer isso, eu vou gravar embaixo, nadando entre os gelos secos com a câmera. Vocês vão ver a mesma visão que eu. Aí esse dia eu vou entrar? Mano, esse dia você vai entrar? Vai entrar todo mundo e a gente vai encher a piscina de gelo seco. Mas pra isso tem que ter muito like e você tem que comentar falando o que você quer. Fechou? Então é isso, rapaziada. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui pra gente curtir um pouquinho. Vou ver se eu consigo chamar o Vini pra entrar um pouquinho. Qualquer coisa eu te empresto uma roupa. Então eu vou ver se eu chamo o Vini pra entrar um pouquinho pra ele curtir também. E é isso. Vou ficando com vocês. Muito obrigado por assistir até aqui. Um beijo e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho